Porra, Carleza, eu já tava com uma saudade da desgrama de você, velho. Também, PTA. Ai, pai, você gosta do meu... Rapaz, pai, meu... Você tá traindo minha mãe com essa baranga desnutrida, pai. Não, meu filho, não é nada disso que você tá vendo, não. É um equívoco. Seu pai jamais faria isso com sua mãe, meu filho. Que equívoco, meu pai? Calma, calma, que seu pai trouxe aquele cavalo, Aquele cavalo que você me pediu aqui, ó. Aquele cavalo pra gente ir pro Aras. Aqui, ó, pra gente cavogar. Ah, é, pai? Eu não compro, minha mãe, de jeito nenhum, pai. Não compra, não, hein? Mas eu não tô comprando, não. Você acha que eu vou fazer isso com sua mãe, rapaz? Você acha que... Na verdade, pai, ainda... Olha pra aqui o carro da Hot Wheels que você falou que queria o azul virar até helicóptero. Eu já disse que eu não compro minha mãe, de jeito nenhum. Não compro, não compro, não compro, não compro, não compro, não compro. Peraí, peraí, ainda, peraí, ainda. Eu não ia fazer isso, não, mas eu vou fazer. Deus me perdoe, meu pai. Aqui, ó. Toma isso aqui, ó. Que isso, pai? Isso aqui é a chave do meu ex-carro, que agora é seu. É sério, pai? É sério. Mãe! Você sabe que eu te amo daqui, peito tão grande. Bora pra casa aqui, filho, tá com fogo. Ó, tchau. Além de perder o carro, eu perdi a mulher também. Poxa, vô, meu irmão. Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei. 5, 4, 3, 2, 1. O sol tá doendo no couro, né? Para, tchau, para, 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 por favor. Para ainda, o que foi? De hoje que eu tô correndo atrás de você, princesa. Por quê? Só uma pergunta, você vai dançar com quem no baile de debutante? Eu ainda não tenho ninguém para dançar, não. Vai, Saraná. Você gosta ali de dançar comigo, Tata? É sério, Tati, é sério. Mas você sabe dançar? Eu fui dançar ali na minha vida toda. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. Gilho, Gilho, Gilho. Que maluquice essa aí, rapaz. Eu sei dançar. O melhor cara para levar ela para o baile sou eu, perganta. Mas, mas, mas você sabe dançar? Oxi, claro que eu sei dançar. Eu sou o rei do pop, eu sou o próprio Macon Jackson. Oh, que lindo, tá? Tá mais, é para uma caveira, dançante. Cuidado para não quebrar a perna. Ela vai comigo, não vai, não vai, ela vai comigo. Ela vai comigo, ela vai comigo. Para, ela não vai com nenhum dos dois. Toma a minha preta, toma a minha preta. Perdeu a caneta azul e eu tinha... Só dá para o músico, ele sai. Eu já tenho meu papai para o baile. Você é o melhor dançadinho do mundo. Valeu, meu cedo. Toma a minha preta, toma a minha preta. Eu perdi minha preta. Mas você quer ir para o baile comigo, Sarvá? Sai daí, vassoura dos infernos. O chato do grosso. Uhul, eu sou um astronauta, oh. Isso, pô. Caramba, isso aí é o Tebimbo. Bom, vou brincar de luvinha? Luvinha, aqui tem algum pedreiro para ter luva? Não tem não, seu Otaku. Luvinha, vai aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha sua briga de galinha para não quebrar meu soco. Você não gosta de brigar? Ele que gosta. Não, não, não. Eu tô pra brigar comigo. Você anda, não. Ai, ai. Você só tá batendo na gente porque a gente é fraco. Eu também acho. É isso mesmo. Eu quero ver você fazer a mesma coisa com o polegar. É, polegar é? Você sabe o que é que eu faço com o polegar? O quê? Eu chupo. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Porque vai ficar aqui a poça. Tome. Tome. Valeu, polegar. Polegar o barril. Polegar. Então, vamos juntos. Você é o cara mais miserável da Bahia toda. Você é barril dobrado. Ah, 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 ah. O que tá acontecendo nas minhas alhas? Ai, tatá, mata a rua. Ai, meu Deus. Bum. Ai, tá bom. Puxa, devido. Me ensina aí. Eu não tô acertando, não. Oh, é assim. Eu vou te ensinar o primeiro porque eu sei dançar, eu sei. Cara, eu vou ser a profissão. Essa, assim, 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 ó. Assim, assim. Irmão, tá fazendo o tempo. Ah, cara, como é isso? Já vim você pra cá. A gente tá deixando o cara pro projeto da esquerda. Eu também quero. É, mas querer não é poder. Mas lá em casa é assim. Tudo que ele faz, eu também faço. É verdade, David. Se eu não deixar ele fazer, minha mãe me bate. É só irmão, viu? Só irmão. É tudo chato. Só atrapalha. Eu quero do chato. Bora, Doutinho. Bora, senhor. Ai, seu Deus. E aí, Bibo? Você tá preparado? Eu não. A vida toda eu fico esperando por isso, tá, tá? Então, vinha. Ai, salva. Calma, tá fazendo o teu irmão. Eu tô namorando. Por quê? Porque eu também quero. Mas querer não é poder. Mano, lá em casa é assim. Tudo que ele faz, eu também faço. O chapéu que é verdade, tatá. Se eu não deixar ele fazer, eu apanho. Quer mais essa pra mim, por favor? Tá bom, eu nem queria. É só um beijo. Cê tá fazendo o teu irmão. E essa lá voltou brincando. Brincando. É brincando de carro. Por quê? Eu vou cortar um brincar. Você quer brincar? Você quer brincar? Homem, brinque agora. Você que bom o carrinho. Por quê que foi isso aí, rapaz? Foi bimbo que jogou o carrinho no chão e que botou o ninho pra mim. Pois vai apanhar. É? Já que eu vou apanhar, você vai apanhar, mas eu. Por quê? Porque tudo que eu faço, você quer fazer. Epa, mas que lendo é poder, não. Vai, vai, vai. Eu sou doido, mano, soltado. Sou descarado. Vou dar coração a todo mundo que comentar hashtag tempos de infância. Oxi, que viagem.